Não há quem nesta vida não esteja sujeito a fraquezas, tentações. Todos nós passamos por estes momentos e quantas vezes também dissemos o que é que eu vou fazer? Eu rezo, rezo e nada muda. É aqui que nós deveríamos lembrar de uma palavra de São João Paulo II que dizia Nós não somos a soma das nossas fraquezas, mas a soma do amor do Pai por nós. O que significa isso? Vão existir momentos em que Deus através da fraqueza, através da tentação vai também nos fazer crescer. É o exemplo que nós temos do apóstolo Paulo. Ele diz que ele estava rezando por causa de um espinho na carne. Nós não sabemos o que era, se era uma tentação moral, se era uma enfermidade ou qualquer outro problema. Porém, Paulo diz que ele ouviu Deus respondendo ao seu coração e dizendo, como em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Estas palavras foram como que um vento empurrando toda aquela insegurança que havia entrado no coração de Paulo e dando-lhe a coragem para enfrentar e superar a sua fraqueza. Faça uma lista das três principais fraquezas deste momento ou tentações que você está enfrentando. Coloque-as nas mãos de Deus. Deus, com toda a certeza, dará a você a graça, a bênção suficiente para que você lide com estas situações. Mesmo que elas permaneçam, elas serão causa de seu crescimento espiritual e serão motivos para que você possa realmente declarar Deus é maior do que as minhas fraquezas. Neste momento, eu estendo as minhas mãos e eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo entre lá onde você tem se sentido derrotado por causa das suas fraquezas e tentações E que você possa ouvir Deus dizendo Basta-te a minha graça E ouvindo estas palavras, ó Deus, que estes teus filhos e filhas possam realmente receber a graça para reagir e não se entregar Amém Aprenda a descobrir que existe poder de Deus dentro das fraquezas Porque você é a soma do amor de Deus